Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos E nesse vídeo eu vou te mostrar por que você não precisa mais instalar Ou se você já tem instalado, você pode fazer a troca do plugin Pretlinks Esse plugin Pretlinks é um plugin muito bom Que foi por muito tempo um dos melhores plugins de redirecionamento de links de afiliados no mercado Então muita gente recomendou ele e muitos afiliados iniciantes utilizam ele Ou ainda vão utilizar, porque tem muita recomendação na internet Só que agora a gente lançou uma ferramenta que é o Superlinks na versão free Que é um plugin aqui brasileiro, então a gente vai dar já um apoio pra nós aqui que é do Brasil Então é um plugin brasileiro com suporte em português E a gente lançou pra ser melhor que o Pretlinks Então a gente lançou uma versão gratuita que tende a ser melhor que a versão gratuita do Pretlinks Ou seja, a gente pegou o que a gente precisa, o que um afiliado precisa Um afiliado iniciante precisa de uma ferramenta grátis de iniciamento de links E fez o Superlinks com essas características que vão te ajudar bastante No caso, o afiliado iniciante, tá? Mas antes de a gente entrar agora aqui nessa explicação Se você é novo aqui no canal e gosta de assuntos relacionados a marketing digital A trabalhar em casa pela internet Aproveita e já deixa o like nesse vídeo porque isso nos ajuda muito Ok? Nos ajuda muito mesmo e gravar um vídeo, editar o vídeo Não nos custa nem mais trabalhos, não nos custa dinheiro Que a gente passa esse vídeo aqui pro editor E a gente tem que pagar esse editor pra fazer uma edição Que fica aí na faixa de uns 60, 70, 80 reais, tá? Então cada vídeo que você vê solto aqui no canal é uma faixa de uns 80 reais Então eu acho que isso vale um like seu E se você gosta de assuntos relacionados a margem filial Se inscreva aqui no canal, ok? Então vamos lá Bom, vamos fazer aqui uma introdução do Pretlinks, tá? Que é um plugin que é de redirecionamento de links, tá? Então eu tô aqui com ele Tô com o link que eu criei aqui no Avenger E a gente pode ver que esse link Deixa eu pegar ele aqui, ó Ele faz o trabalho dele que tem que ser feito, tá? Então na versão grátis Não dá bola aqui pra esse link Que é um blog teste Mas a ideia aqui do Pretlinks é Criar um link amigável para o Avenger, tá? Nesse caso aqui é esse domínio E barra aquilo que eu colocar Aquilo que eu editar O Pretlinks faz isso muito bem Só que, como eu falei A gente lançou uma versão gratuita do Superlinks E essa versão gratuita a gente pensou O que poderia liberar para os afiliados iniciantes Ou até mesmo afiliados profissionais Que os afiliados poderiam utilizar E que seriam de extrema importância, tá? E no Superlinks Eu vou pegar aqui Vou deixar o Pretlinks aqui E eu vou aqui em plugins Já tô na verdade com o Superlinks ativo, tá? Eu tô com ele aqui já Você pode fazer o download desse plugin Na versão grátis aqui embaixo Completamente grátis Eu simplesmente vou fazer o processo Só de instalação Que tá sendo explicado nessa página aqui Aqui vai ter um botão da versão Pro Se caso for interessante pra você Ter a versão Pro Porque a versão Pro Vai estar aqui Tá tudo explicado O que o pago tem O que o grátis não tem E aqui embaixo Vai ser criar links Tem as outras opções Só que pra A versão paga, tá? Importação de links Você vai poder utilizar Eu já vou te mostrar Então vamos aqui em criar links Aqui no No Pretlinks Eu criei um link pro Avenger Aqui eu vou criar também, tá? Então vamos lá Adicionar links Aqui no Superlinks Você tem uma vantagem a mais Do Pretlinks Por quê? Porque a gente colocou categoria Isso aqui é muito importante A médio e longo prazo, tá? Eu vou abrir aqui o Pretlinks Pra você ter uma ideia Uma noção Agora quando você tá iniciando Ok, tudo é muito bonito Você vai criando seus links aqui E você vai seguindo O que tem que seguir Criar seus links É a ferramenta grátis E é isso que ela permite, tá? Só que com o tempo Você vai ver que você Precisa de uma organização Dos seus links E o Superlinks Tem essa funcionalidade Que é a categoria Então por exemplo Eu vou criar um link Para o YouTube Eu venho cá E crio uma categoria YouTube Certo? Então aqui Nessa categoria Eu vou deixar todos Os links Que eu colocar Nos meus canais do YouTube Então você vai criar Um link Para os seus blogs Você vai criar Categoria blog E lá vão ficar agrupados Todos os seus links Da categoria blog Você consegue Organizar os seus links E aqui você vai dar um link Então eu vou colocar aqui Avenger Qual é A nomenclatura Que eu vou querer Depois do meu domínio Aqui do Avenger Então aqui eu vou colocar Avenger Ou podemos colocar Aff Avenger Ou Recomendo Avenger Eu particularmente Prefiro assim Avenger Aqui é o tipo De redirecionamento Na versão grátis Você só tem Essas opções Essa opção aqui De redirecionamento Por PHP Na versão paga Você tem todas As possibilidades De redirecionamento Camuflagem Camuflador de página Clonador de páginas Você pode clonar Qualquer página Tem todas as funções Disponível Aqui você vai colocar O seu link De afiliado No meu caso Eu vou pegar O link do Avenger Tá Então eu vou pegar Aqui Avenger Certo E aqui Avenger E vou vir aqui E vou colocar aqui Nos super links Se caso você quiser Na versão gratuita Isso já está liberado Isso aqui é interessante Se caso você quiser Por exemplo Tu tem uma Teu produto de afiliado Que você está promovendo Ele tem duas páginas E você quer fazer um teste Qual que vende mais Na versão gratuita Está disponível Isso você consegue fazer O URL B e C Ou seja Você consegue colocar Outro link Vou colocar aqui Essa função O que vai acontecer Quando o cliente Clicar Seu visitante Clicar no seu link Que você criou Ele vai abrir Essa página Quando clicarem novamente Ele vai abrir Essa página Quando tiver mais um clique Vai abrir essa página Quando tiver mais um outro clique Vai abrir essa página E aí você vai poder Computar Para ver Verificar Uma análise De qual página Está convertendo mais Tendo mais vendas Ou mais conversão de e-mail Ou o que seja Para você Para o seu negócio Então isso você consegue Na versão grátis Eu vou tirar aqui Só para exemplo E pronto Na versão grátis É isso que tem Eu vou salvar agora Esse link Uma vez esse link salvo Vai ficar aqui Avenger Zero cliques De redirecionamento Avenger link Você já copia ele aqui E pode promover Eu vou colocar aqui Ele vai fazer o redirecionamento E trazer a página Agora eu vou aqui E ele vai computar Esse clique aqui Para um Certo Agora se eu voltar Agora aqui Em criar links Você vai ver que Apareceu a categoria Youtube Aqui vai ficar organizado Todos os seus links Isso tudo na versão grátis Bem diferente Do Prat links Ou seja Você não precisa mais Usar o Prat links Agora Você não precisa Porque existe uma ferramenta melhor Que vai te trazer Uma organização Nos seus links grátis E essa ferramenta É completamente grátis Agora Fábio Eu já uso O Prat links Há anos Ou já uso Há algum tempo E agora Eu vou ter que fazer Manualmente Toda essa troca Não A gente pensou nisso E você pode fazer A importação De links Eu vou clicar Aqui na importação Ele vai trazer Essa página aqui E você vai selecionar O plugin Prat links Prat links Tá aqui Agora o que você vai fazer Você vai ter que fazer Gerar lista Para importar Você coloca assim Ele vai buscar No Prat links Ah no Prat links Ó tem esse link Aqui Ele já buscou Esse link Aqui Se for um link Habilitável Ou seja Se for um link Ativo Ou seja Um link Esteja funcionando Porque no Prat links Você consegue criar Links Avulso Tá Tipo Não colocar o link Assim Você consegue criar Um link Assim ó É teste E aqui Você coloca Qualquer coisa Ó Você coloca Qualquer coisa E pronto Salva Isso aqui Que acabou De ser criado Não é um link Ativo Isso vai dar erro Vai dar erro Então o Superlinks Não importa links Com erros Tá É só links Válidos Mesmo Agora aqui Se eu ir em importação E eu dar uma atualizada É que já estava atualizado Aqui Mas uma atualizada Prat links Importar links Você vai ver Que ele já encontra Esse link Teste Só que esse link Não vai ser Não vai ser importado Tá Então eu vou colocar aqui Categoria Youtube Vou selecionar E vou importar E aqui vai perguntar Se eu quero importar E ele tem que importar Pronto O link foi importado Com sucesso Certo Agora eu vou aqui Em Superlinks Youtube E tem que conter Dois links Pronto Tá Importou Aquele Do Prat links Então você não precisa Ter problema Você não precisa se preocupar Você consegue importar Todos os links Do Prat links Para o Superlinks Links ativo Se caso a gente Fizesse um teste De importação Com aquele link Que eu criei Aquele link Que eu falei ali Que não é um link Válido Olha só O que vai acontecer Ele vai mostrar Que nem todos os links Foram importados Se você selecionar Tudo aqui Eu vou selecionar A categoria Por exemplo Youtube Vou importar Ele não vai importar Esse link Porque não é um link Válido Ó O link Não pode se importar Então Quando acontecer isso É porque o link Quebrou O link Não está válido Algum Errou no link Mas do mais Ele importa Todos os links Do Prat links Para o Superlinks E você pode usar Aí as funcionalidades Do Superlinks Na versão grátis Superlinks Está completamente grátis Para você A versão grátis Você pode fazer o download E usar Em quantos blogs Você quiser Espero que você tenha gostado Eu tenho certeza Que isso vale A sua inscrição Aqui no canal Então clica em Se inscrever no canal Deixa o joinha Ativa o sininho E vou deixar o link Logo abaixo Na descrição Da versão do Superlinks Completamente grátis Para você Forte abraço E até mais E até mais E até mais